Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu E chorei, perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Se não tivesse o sofrer E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri